. . . . . Penso que me podem chamar de viajante. Eu a mim mesmo chamo-me mais de vagueador. É assim que eu gosto de me chamar. Porque não tenho que provar nada. Nem tenho que alcançar nada. A não ser o prazer e a felicidade. Mas não ponho a fasquia muito alta. E espero sempre aquilo que o dia me traz. Obviamente baseio-me na moto. Esta oferece-me aquele espírito vagueador. O espírito de descoberta. De descoberta do que me rodeia. Mas sobretudo da minha própria descoberta. Sempre a aprender. Inclusivemente aprendo com o prazer que me dá. Passar-vos estas mensagens. Aqui implícitas nos meus vídeos. Mas não me preocupo com nada. Nem com aqueles que têm em moto e não sabem o que têm. Que são infelizmente uma grande maioria. Passo horas a vaguear na cidade. Pelo campo. Pela praia. Observar o que me rodeia. Sem qualquer preocupação. Sem protesto. Agradecendo a mim mesmo este privilégio. Posso parar a moto numa praia e ficar lá horas. A ver as ondas. Manar numa esplanada. Mesmo na areia. A ver o mar. A ver as ondas. E posso andar a apanhar o vento. O sol. A chuva. Na cara. Acreditem. Nada me faz mais feliz. Nada me faz mais feliz que não ter que pensar em nada. Apenas na estrada. Na viagem. Na moto. Este é um filmezinho diferente. Um filmezinho que eu pretendo ser mais artístico. E... Com uma mensagem. E esta é a minha perspectiva. A perspectiva de um motociclista. De um velho motociclista. A perspectiva de quem já viveu muito. A perspectiva de quem gosta de explorar o mundo. E aqui vos digo que o mundo não está longe. Não está noutro continente. O mundo está à nossa volta. E este é o mundo que interessa. E é o mundo com que... Podemos mais aprender. Portanto, amigos. Eu sou um vagueador. Um mototurista. Sem ser turista. Bem haja. Um... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal